Bom, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Cá Entre Nós. Já temos alguma participação aqui, que é de Maria de Luz, moradora lá do bairro da Reta. Maria de Luz, muito obrigado pela sua participação e também pela sua audiência. E ela pergunta se uma pessoa diabética pode fazer o implante, doutor? Bem, inicialmente, quando ela procura fazer o implante, é feito uma anamnese. Essa anamnese é um questionário de saúde. E a gente, se ela é diabética, a gente vai pedir uma série de exames. Se essa diabetes, dependendo do grau dela... Do grau, né? Se for um grau muito alto... Estiver devidamente controlada. Certo. Se estiver controlada... Ou seja, tem que fazer um laudo médico, né? É, uma autorização médica. Autorização médica. Mas estando controlado, possivelmente, há possibilidade de fazer. Exato, né? Exato. Tá certo. Tem mais uma participação aqui de Tainá da Vila Esperança? A pergunta se dá um pouco confusa, mas tá. Ela fala que ela usa aparelho, né? Gostaria de saber se tem problema de como fazer a limpeza desse aparelho, né? Com o aparelho. Não, deve ser como fazer um implante com o aparelho, né? É, muito forte. Bem, isso aí a gente tem que ver o grau em que está o tratamento dela. Certo. Se ela usa aparelho. Se ela quer fazer um implante, suponho que ela esteja faltando algum dente. Se estiver numa fase final, a gente, em conjunto, com o profissional, o ortodontista que está cuidando do caso dela, a gente, muitas vezes, há possibilidade de fazer sim. Doutor Gilson, há picaretagem, tipo Imbra, que faz falso marketing? Ah, isso foi um problema que ocorreu. São grupos empresariais, né, de grande lastro, que fazem uma propaganda, fizeram, né? Uma propaganda engranosa, um marketing violento, e atraíram multidões para fazer implante. Então, as pessoas, aqui na Nuc, mesmo acaso, de pessoas que deslocaram, foram fazer implante fora, com essa firma, e foram lesionadas, que é até porque essa firma fechou, lesionou muita gente. Então, isso aí, as pessoas têm que ficar atentas, atentas a essa situação, e geralmente é bom fazer com quem se conhece. Por isso, eu acho que a nossa cidade está capacitada e tem profissionais que residem aqui e fazem aqui. Igual você citou no bloco anterior, né, que não tem necessidade. Não existe essa necessidade, exato. Porque a cidade oferece profissionais excelentes que podem estar atendendo a clientela, né? Exatamente. Mas, assim, como geralmente, doutor Gilson, qual o perfil do paciente que quer fazer implante, né? Bem, o perfil, eu cito que é todo mundo. Todo mundo que queira uma reabilitação, que queira melhorar a qualidade de vida. Então, o perfil é inespecífico. Eu acho que abrange hoje a todas as classes sociais. Passa a pessoa a querer melhorar a sua autoestima, melhorar a sua função, mastigatória, e melhorar a sua estética. Esse é o perfil de quem quer ficar de bem com a vida, e quer repor alguma coisa que ela perdeu. Doutor Gilson, eu sei que falar de custo não é uma coisa que você vai ter como falar. Mas, assim, é um tratamento que é acessível a qualquer pessoa, a qualquer camada social, vamos dizer assim? Olha, ele já foi, inicialmente, não. Hoje, eu comparo como era a antena parabólica no passado. Era limitado a alguns grupos. Hoje, não. Hoje, devido ao grande número de fabricantes, então, hoje, ele está bem acessível e tem um custo que, creio eu, que a maioria da população brasileira tem acesso a ele. Que bom, né? Então, as pessoas ficam achando, ah, não vou fazer, porque eu falo implante, subentende que é uma coisa cara. Hoje, a qualidade de vida melhorou muito. Melhorou muito também, né, doutor? Exatamente. As pessoas têm acesso a essas coisas também, né? Com certeza. E também a netícia divide, facilita, uma série de coisas, né? Exatamente. É só eu chegar lá com a sua netícia e falar o que eu quero fazer, que no final termina fazendo, né? Com certeza. Mas, assim, qual o resultado, geralmente, esperado, né? É, o esperado, a pessoa, né, ela vai querendo que resolva todos os problemas dela. Então, a gente conversa bastante, cada caso é um caso, e a gente vai, o resultado esperado, a gente espera que seja melhor o paciente. Que ele vai recompor, substituir o órgão que ele perdeu. Então, é o melhor possível. Bom, no bloco anterior, você começou a falar, doutor, da odontologia, né? Mas, vamos, assim, falar um pouco mais como anda a odontologia em nossa cidade, especificamente. Ela tem crescido, tem melhorado, tem oferecido novos serviços. Tem. A NUC, hoje, ela goza da odontologia de altíssimo nível. Altíssimo nível que a gente, a gente tem até orgulho de estar aqui e estar exercendo essa odontologia. Porque, nos diversos setores, nas diversas especializações, proporcionalmente falando, pelo tamanho de NUC, ela tem uma gama muito grande de especialistas. E pessoas capacitadas, estudadas, que estão sempre querendo renovar. Então, é um privilégio, hoje, NUC. Eu acho que, nesse campo, está muito bem servido e um excelente nível. Eu falo que as pessoas têm a mania de gostar da casa do vizinho, do carro do vizinho, né? Da cidade vizinha. E, às vezes, deixem de valorizar o que nós temos, né? Próximo da gente, que são os profissionais importantes que estão aqui. Ah, dentista bom tem em Teoflotone, até em Teixeira de Freitas. Sem nem bem conhecer os que oferecem a nossa cidade, né? É, dentista boa hoje tem em NUC. Tem em NUC, dentista boa, que não perde para lugar nenhum. A gente sai daqui de NUC para ir a Teixeira, São Mateus, Teoflotone, para fazer os alimentos alimentares. Né, doutor? De jeito nenhum. Então, isso é muito importante que o senhor, como profissional, está passando essa informação, que as pessoas vão se sentir mais segura na hora de fazer o seu tratamento, né? Com certeza. Tem uma participação aqui de Cláudia, moradora aqui da Rua Caxambu. Cláudia, muito obrigado pela sua participação e também pela sua audiência. Ela fala assim, esse tratamento se torna muito caro em todo o país. Qual a condição? Que você falou, acabou de falar agora, que pode ser dada para uma pessoa que ganha de um a dois salários e que faz esse tratamento. Se tem condições de fazer, precisa que ganha dois salários mínimos. Geralmente, hoje, todo o acesso à saúde, ele tem uma condição. Sim. Entendeu? Tem uma condição e se não tem, estuda-se uma. Claro. Então, é... Faz um dente por vez, dois dentes, três dentes, vai pagar... Vai galgando aos poucos. Vai galgando, paga primeiro, mas se consegue fazer, consegue, né? Consegue. Eu falo que as coisas a gente tem que desejar, a gente tem que querer. E o querer é poder, né? Se você quer, você consegue. Exatamente. Mas, doutor, as pessoas precisam sair da nossa cidade, nós já falamos que não precisa mais para fazer esse tratamento odontológico, né? Hoje a cidade oferece, né? E como o senhor vê hoje o futuro da odontologia em nossa cidade? Bem, eu vejo sempre com bons olhos, porque a cada dia que passa, eu vejo que vai se qualificando mais, né? Esse setor na nossa cidade, cada dia que passa, pessoas vão estudando mais, vão se informando mais, vão se qualificando mais. Então, eu vejo com muitos bons olhos. E também vão investindo mais, os que já estão aqui. Então, eu acho que Nanuco está de parabéns. Nossa cidade está de parabéns nesse campo. Nós não deixamos a desejar para ninguém. Muito pelo contrário, eu acho que a gente ganha de um grande número de lugares. E eu não sei te dizer se a gente perde para algum. Às vezes a gente pode até empatar. Mas o nível nosso é muito bom. E, às vezes, uma forma de justificar porque foram fazendo a cidade, falar que é preço. Ah, porque lá aqui Nanuco tudo é caro. Então, são argumentos que não funcionam, né? Na realidade, vão para outra cidade, porque tem parente lá que comentou que lá o dentista é bom. Então, termina indo lá por essas facilidades. Não porque aqui não tem profissional, não é isso? Exatamente. Essa questão de preço hoje, isso é muito subjetivo. Tudo existe uma qualidade, um tipo de material. E hoje, todo mundo está globalizado. Isso não condiz com o que se pratica no mercado. Doutor, chegamos ao final, né? Ficou, assim, alguma coisa importante que eu não perguntei, que o senhor gostaria de estar acrescentando para nós finalizarmos o programa? Não, eu só gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que isso é um serviço social. Espero que tenha levado informação. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a gente está disposto a orientar e explicar da melhor maneira possível. Tá bom. Para quem precisar. Fica à vontade. Se o senhor quiser deixar o telefone para contato, o senhor pode deixar, viu? É o telefone, meu, é do meu consultório, é 2186. 3621, 0, operadora 33, 3621. 2186. 2186. Doutor, muito obrigado pela sua participação, né? A sua participação aqui foi fantástica. Contribuiu muito com informações e com orientações para as pessoas que estão em casa assistindo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. E até a próxima semana com mais um convidado especial e com mais um programa Caio Trinosa.